Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai avançar na nossa playlist de Python. Então como vocês podem ver aqui, já tem outros 12 vídeos, 12 aulas que a gente explora alguma funcionalidade ou eu mostro pra vocês algum recurso mais avançado, resolvendo algum problema do dia a dia. Então depois fica a dica, dá uma olhada na playlist aí. E hoje a gente vai resolver um problema de como inverter uma string em Python. Então eu vou criar a parte número 13 aqui, como inverter string. E aqui a gente vai criar o nosso arquivo app.pi, onde a gente vai escrever o nosso código de Python, beleza? Galera, só antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, super importante pra mim. Também deixa o teu like no vídeo, isso vai ajudar a compartilhar com mais pessoas. Consequentemente, elas vão aprender mais programação também. E não se esquece de dar uma olhada na descrição aqui do vídeo, que vai ter vários links importantes, como os nossos cursos lá na Udemy, Precim Bem Bacana, o blog do Hora de Codar e as nossas redes sociais, beleza? Então bora aqui aprender a inverter uma string no Python. E é tão simples, galera, que esse provavelmente vai ser um dos menores vídeos aqui do canal. Então eu vou botar aqui uma string, eu vou criar uma variável, por exemplo, txt aqui. E eu vou ter uma frase, que eu vou querer inverter ela depois. Mas pode ser uma palavra também. Sendo texto, envolto entre aspas, não tem problema nenhum. Então eu vou botar aqui, este texto vai ser invertido, tá? Então eu vou inverter e como é que eu posso fazer isso com o Python de uma maneira super simples, sem criar código desnecessário. Simplesmente eu vou botar um print, né, pra gente poder imprimir o texto. Botar txt, que é a minha variável, dois pontos, dois pontos, menos zungada. Simplesmente com esse código aqui, o Python consegue percorrer toda a string e trocar as posições, né? Inverter as posições dos caracteres, sendo o último virando o primeiro e o primeiro virando o último. Dá uma olhada aqui, ó. Vou executar esse cara. Python.app.pi E a gente vai ter aqui no terminal, olha só. A frase invertida, simples assim, né? E agora, né, já que é tão simples assim, eu vou deixar uma dica bônus aqui no vídeo. Bom, se tu vai usar esse cara aqui no teu código alguma vez, provavelmente tu vai ter que reutilizar ele, né? Porque o teu sistema precisa que tu inverta a string para algum fim, né? Então, o ideal mesmo é colocar isso dentro de uma função, galera, porque a gente vai poder aí ter a reutilização. Então, eu vou botar aqui um def, né, vou criar uma função. Vou botar inverter o nome dela. Ela vai receber um texto como argumento, tá? E aqui, a gente vai simplesmente retornar esse texto com aquele códigozinho ali, secreto que a gente viu de Python, beleza? Agora, fica muito mais simples. Ele pode dar um print, inverter. Eu boto aqui, ó, texto, print, inverter. E este também precisa ser invertido, tá? Então, coloquei aqui agora mais dois textos. Agora, utilizando a nossa funçãozinha mágica aqui. E se eu executo o arquivo de novo, olha só, os textos estão invertidos, galera. Então, o Python proporciona aí, geralmente, uma forma mágica quase de resolver as coisas. Vocês podem ver nos outros vídeos aqui da playlist, né? Sempre as soluções são muito simples. Acaba que o vídeo fica pequeno, mas é legal porque o Python é uma linguagem fenomenal para trabalhar com vários segmentos da programação, como machine learning, ciência de dados em geral, programação web com Django, até desenvolvimento de jogos, né? Tem um canivete suíço do que o Python pode fazer aí na programação. Beleza? Então, pedi de novo, não se esquece aí de se inscrever no canal, super importante para mim. Também deixa o teu like no vídeo, vai ajudar a compartilhar com mais pessoas, ajudando o algoritmo dele, né, para o YouTube. E também, dá uma olhadinha na descrição aqui, que tu vai ter vários links importantes, como os nossos cursos, que tu vai aprender, com certeza, muito mais sobre programação. E dá uma olhada na playlist, galera, tá muito legal mesmo, beleza? Então, vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!